Por que haveria de querer a minha alma na tua cama? E disse palavras líquidas, deleitosas, ásperas, obscenas, porque era assim que gostávamos. E não menti gozo, nem lascivia, nem prazer. E nem omiti que a alma está em busca do outro. E te repito, por que haveria de querer a minha alma na tua cama? Jubila-te de coitos e de acertos, ou tenta-me de novo, ou briga-me. Quero sentir em versos os meus dias de mulher. Ser Cora, Clarice e Cecília, avó, mãe e filha da geração que vieram. Eu quero sentir em versos os meus dias de mulher. Ser Maria, Josefa e Ditinha. Ter varizes, orgasmos e continhas. Tomando meu show, porque é daqui a pouco, quando eu puder. Obrigado. 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 Obrigado.